Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Peço à assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam registrar suas presenças para verificação do quórum. Eu preciso que você fique aí para me ajudar a votar o PLC, né? Para os seus devotos, o PLC é meu aí. Para os seus devotos, o PLC é meu aí. Mauro. Como é que fica para amanhã? Sim, deputado Fabiano. A sessão amanhã presencial, continua na quinta-feira? Presencial amanhã, conforme acordo de líderes, nós teremos sessão presencial amanhã e na quinta-feira da semana que vem. Ordem do dia iniciando às 10 horas, certo? E todas as sessões, terça, quarta, semana que vem. A outra semana, ordem do dia, iniciam às 15 horas. Esse é acordo de líderes. Havendo quórum, passamos à deliberação das matérias que estão pautadas para a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 430.8, autor, deputado Volney Weber, declara o serviço de táxi como patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Votação da redação final do Projeto de Lei 72.6-2021, autor, deputada Dirce Ederscheidt. Institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei 81.7-2018, autor, deputado Mauro de Nadal. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 3º da Lei 16.721, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a concessão de título de cidadão catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei 380.4-2019, autor, deputado Fernando Kreling, dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da Lei Ravel no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar 1.8 de 2021, autor, deputada Paulinha, institui a região metropolitana de Joinville e estabelece outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação, comissão de Assuntos Municipais e comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Sr. Presidente, só para esclarecer, essa é a região metropolitana? Perfeitamente. O segundo turno da região metropolitana de Joinville, projeto de autoria da deputada Paulinha. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto, tendo em vista que nós temos registro de 30 deputados na casa. Não presta atenção, né? Encerrada a votação, colho o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado em segundo turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 3.0-2020, autor deputado Mauro de Nadal. Altera a Lei nº 6.218, de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Presidente. Sim, deputado Bruno. Quero discutir o projeto. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Bruno. Até para que fique claro e a minha justificativa do meu voto fique muito clara e transparente para quem acompanha a sessão e para quem depois for olhar o resultado, esse projeto, que pese a boa intenção do nobre autor, na minha opinião ele é 100% inconstitucional. Foi o que foi apontado pela Casa Civil, pela Secretaria do Estado de Administração, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros do Estado, pela Procuradoria Geral e pelo Iprev. Porque invade a competência legislativa que é privativa do Poder Executivo, segundo o artigo 50, parágrafo 2º da nossa Constituição Estadual, que diz que são de iniciativa privativa do Governo do Estado, as leis que disponham sobre a organização, o regime jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros. Portanto, o projeto é 100% inconstitucional, que pese, posteriormente, haver uma emenda da Substitutiva Global, que foi sugestão, e sugestão não supra iniciativa, dos bombeiros e da Polícia Militar, que pese a emenda da Substitutiva Global, ela não sana o problema de vício de inconstitucionalidade. Então, por isso que... o vício de iniciativa, perdão. Então, por isso que meu voto é contrário, não é, obviamente, contra o mérito da matéria, mas é só porque, para manter a coerência, já votei contrário em outros projetos do tipo, vou votar contrário nesse também. Eu vou fazer a discussão de onde me encontro, tendo em vista que nós temos os microfones individualizados de cada par, mas primeiro ouço o deputado Valdir Cobalchini, ainda em discussão da matéria. Sr. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados, nós, durante a tramitação aqui na Comissão de Justiça e nas demais comissões, e o projeto foi aprovado em três comissões, nós sabíamos que, eventualmente, poderia ser suscitada a questão do vício de iniciativa, ou de origem, mas ele foi exaustivamente tratado no âmbito do governo, eu próprio fui o relator na Comissão de Justiça, de forma que se corrige um erro histórico, uma justiça histórica, e, no nosso entendimento, essa eventual vício, ele se... enfim, a sanção governamental corrige-se aqui, se considere o vício de iniciativa. Então, o meu voto que dei, por coerência, eu vou continuar votando a favor, e, assim, também recomendo à bancada do MDB o voto a favor desse projeto de lei, que, como disse, corrige um erro histórico em relação às carreiras, especialmente dos prazos. Esse projeto, para que os Srs. e Srs. Deputados possam estar seguros de seu voto, nós estamos em construção desse projeto há mais de três anos, ele teve início aqui na Casa, através do nosso gabinete, através do Sargento Emerson Garcia, em memória, que teve a continuidade pelos demais sargentos, essa discussão. Fizemos encaminhamento junto ao governo do Estado de Santa Catarina. Há uma sinalização positiva por parte do comando da Polícia Militar, pela discussão que nós fizemos no interno de toda a corporação ao longo deste período, e aí eu teci algumas considerações, até por escrito, para que os Srs. e Srs. Deputados possam entender um pouquinho melhor esta matéria. Esse PLC 3, em pauta, trata de mudança no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Lei 560 de 2011, e visa buscar a correção a uma distorção proferida no passado e aprovada por esta Casa. É, sem dúvida alguma, uma reflexão do que o passado distinguiu aos oficiais e praças, mas que agora pode e deve ser restabelecida pela isonomia de tratamento às carreiras. A palavra-chave deste PLC é isonomia. Isonomia esta que tem o condão de atribuir justiça e, acima de tudo, restabelecer o fluxo na carreira das praças. Não é atribuir uma graduação acima para que o praça ingresse na reserva remunerada, e sim, uma forma de destravar o quadro de carreira ultrapassado e que carece de mudanças urgentes. Em um universo de mais de 10 mil praças, é praticamente impossível que, nos ritmos atuais de promoção, aqueles que se dedicarem a uma carreira de sargentos via curso de formação, consigam galgar a última graduação das praças, qual seja, subtenente da PM. A disparidade de vagas é absurdamente desproporcional, ao ponto de que, mesmo estando apto e com o estertício superado, os primeiros sargentos muitas vezes acabam ingressando na reserva remunerada sem a perspectiva de alcançar a última graduação. Assim, nasceu a Lei 560, de 2011, promoção requerida. Que proporcionou aos oficiais galgarem ao posto de coronéis, justamente porque, na carreira deles, também havia essa discrepância entre vagas e pessoal apto à promoção. É preciso esclarecer que não foi nenhuma premiação, e sim, justiça a uma carreira de mais de 30 anos de dedicação exclusiva, sem direitos a nenhuma outra atividade. Porque, mesmo tendo cumprido interstícios legais à promoção, esta não vinha por conta da falta de vagas, e essa isonomia se faz necessária. É, de certa forma, imperiosa que ocorra, mesmo que tardiamente. Mas, como diz o dito popular, antes tarde do que nunca. A carreira das praças, infelizmente, sempre foi evada de discrepância. O quantitativo de vagas disponibilizadas às graduações não acompanha o quantitativo do efetivo existente. E mais, a cada ano, ingressam mais militares, fazendo com que o contingente de efetivo não vislumbre uma carreira militar, justamente pela falta de vagas. Nesse sentido, que este PLC ora em pauta, começa a fazer justiça e destravar os quadros de carreira, em especial dos sargentos, porque, com a Lei 560 de 2011, também disponibilizada às praças, passa a haver a possibilidade concreta de, ao atingir o final da carreira, com certos requisitos básicos, se possa efetivamente disponibilizar a promoção e, desta forma, disponibilizar a vaga àquele que ainda tenha tempo de carreira a cumprir, fazendo com que os sargentos de carreira sejam proporcionados o fluxo da carreira das praças. Ressalto, portanto, que o objetivo do PLC 3, que ora estamos votando, não é uma forma de promover para ir para casa, e sim garantir que, após o cumprimento de toda a carreira, e interstício, se possa galgar a graduação a que tem direito, visto que, já cumpridos os requisitos à promoção, esta só não ocorre devido à falta de vagas. Fato este é decorrente de uma lei de efetivo que não previu esta situação e que, ser não corrigida através desse PLC, acaba desestimulando e desvalorizando ainda mais a carreira das praças. Assim, contamos com o apoio de todos os nobres colegas e deputados para que votem, sim, à presente matéria. A matéria continua ainda em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra, Cornel Mocelin. Sr. Presidente, nobres colegas, quero parabenizar o presidente pela iniciativa desse PLC, que eu vejo que realmente é uma das únicas formas de dar fluxo na carreira das praças, que hoje realmente está travada. E, com esse projeto de lei sendo aprovado e sancionado pelo governo, com certeza as praças terão a possibilidade de chegar à última graduação, que é o subtenente. E, inclusive, dentro das corporações, a gente já discutiu bastante e deve estar sendo encaminhado para o governo do Estado nos próximos dias, o plano de carreira de praças. Porque tem ainda mais algumas justiças a serem feitas ali, principalmente com o quadro especial, que são em torno de 1.800 sargentos do quadro especial, terceiro sargento, que não tiveram mais opções de promoções. Então, nesse daí, o plano de carreira de praças também corrige, assim como corrige a questão do primeiro sargento a subtenente. Poderia também o terceiro sargento galgar mais a uma promoção ou voltar para a carreira, que hoje não é possível. Parabéns, presidente, e conto com o nosso apoio. Presidente. Preciso só fazer uma referência, antes de ouvir o deputado sargento Lima, fazer uma referência também ao Marcelo Cabral, que sucedeu na articulação, o Emerson Garcia, e conosco está no contato e fazendo a articulação direta desse tema também, junto ao governo do Estado. Agora sim, com a palavra do deputado sargento Lima. Presidente, havia uma previsão de ser enviado para essa casa um plano de carreira por parte do Comando-Geral, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Até então, não foi feito. Isso poderia ter sido facilmente resolvido, essa questão do vício de origem, da inconstitucionalidade, desse projeto, que é inconstitucional, da primeira à última linha. Nessa proposta é que o Executivo em março se comprometeu para enviar para essa casa e não enviou. Isso faz parte de um plano de carreira. Nós temos duas comissões abertas nessa casa, mistas, justamente para avaliar o plano de carreira. Esse esparadrapo colocado em cima de uma ferida provocada por um tiro de calibre 12 não vai sanar o problema do plano de carreira. Eu posso afirmar isso, até por conhecer em profundo ele, mas também em respeito à Comissão de Constituição e Justiça pelo trabalho que ela fez e, para continuar seguindo a minha forma de trabalhar e votar, eu vou aqui votar contrário, porque eu esperava que essa proposta viesse embutida no plano de carreira, que já deveria estar nessa casa, que já deveria ter sido enviado e que nós já deveríamos estar votando ele, inclusive. Pode esconder a matéria com a palavra do deputado Kennedy Nunes. Eu, respeitando a posição dos novos colegas que estão vendo essa questão de visto de origem, mas o deputado Sargento Lima esclareceu tudo aqui. Era para o governo ter mandado e ele não mandou. Se o governo não mandou, nós podemos sim fazer aqui, até porque até agora só veio para beneficiar oficiais os praças dadas. Então, nós precisamos fazer. O que vai ser? Se está de acordo com o governo, o governo sancionar essa lei, quem é que vai entrar com uma DIN? Não tem ninguém. Os praças não vão entrar contra a DIN? Os oficiais não vão entrar contra a DIN? Se não tem ninguém que vai entrar, o Ministério Público pode entrar com a DIN? Pode, mas se há um acordo com o governo e se o projeto aqui for aprovado por nós e sancionado, ajuda o praça, porque até agora só veio projeto aqui para ferrar a praça. então, pelo menos eu peço aí que todos os novos colegas possamos fazer uma atitude dessa daí. O plano de carreira eu enviei há seis meses atrás uma ideia de sugestão conversada com as praças do plano de carreira. A resposta que veio do governo é que estava sendo feito um plano de carreira que se caminhado para cá. Pelo visto, parece que todos os planos de carreira ou todos os projetos do governo deram entrada ontem aqui e eu não vi o plano de carreira. Ou seja, mais um ano que o praça só se ferra. Então, portanto, quero pedir, principalmente, vossa excelência, deputado Sérgio Antulima, que é um praça e que foi isso, se há o acordo do presidente para que haja sanção, que vossa excelência possa votar favorável entendendo que nesse momento é um momento muito importante para os praças. Sim, eu estou entendendo o posicionamento de vossa excelência e um erro não corrige o outro. E com a mais absoluta certeza, ninguém vai entrar com uma adinha em relação a isso, principalmente quem com 25 anos de serviço vai se aposentar, comparado a outros servidores ou a própria iniciativa privada. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Eu quero fazer encaminhamento de votação, presidente. Em votação. Peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto para encaminhamento de votação com a palavra do deputado Bruno Souza. É só porque eu quero superar essa história de votar a favor ou contra o projeto e a favor de praça ou contra a praça. Eu não vou aceitar aqui essa separação. Eu voto contrário porque é inconstitucional. É claro, isso é... Nossa, tem... Todo mundo sabe aqui que a gente está votando um projeto inconstitucional, sanção de governador, não sana, vício de origem, isso não existe, isso não existe em nada no mundo jurídico, isso. Projeto inconstitucional. Para ser coerente, eu vou votar contrário porque é inconstitucional e não há nada que supere isso. Não é nada contra, a favor de praça, nenhuma relação com isso. Presidente... Para encaminhamento, voto com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, quero aqui encaminhar também voto 1, até em homenagem à Santa Catarina, que tem a melhor polícia do Brasil e também temos o melhor plano, a melhor remuneração do sistema de segurança pública desse país, então acho que o Estado reconhece, o projeto corrige uma deficiência e, portanto, em homenagem à nossa polícia, mas também citando o deputado Kennedy, que aqui nós temos o melhor, vamos ter a partir de janeiro, o melhor salário da segurança pública do país. Então, voto 1. Para encaminhamento, eu voto com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Principalmente os coronéis, né? Senhor presidente, são os estudantes mais ricos do lado do mundo? Do mundo. Com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Para encaminhamento, eu voto. Superado a celeuma, senhor presidente, o PSD encaminha voto 1 pelo mérito do projeto. Senhor presidente. Para encaminhamento, eu voto com a palavra o deputado Ivan Ates. Considerando as razões do deputado do deputado Kennedy Nunes, eu concordo. Nós vamos encaminhar o voto 1. Consulto, senhores e senhoras deputados, setor dos exercícios, o direito é voto. Encerrada a votação. Colho o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Aprovado em primeiro turno. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados. Discussão e votação em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 17.5 de 2021, autor comissão de Constituição e Justiça. Altera a redação do inciso 3º do artigo 28 da lei complementar número 631 de 2014, que institui o estatuto estadual da microempresa, empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada e estabelece outras providências com a emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finança e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, eu fui o autor desse projeto de lei, não sei por que está sendo dado crédito aqui para a Comissão de Justiça e não para o autor, ele altera, esse projeto altera uma lei complementar, a lei complementar 631 de 2014, um termo, mudou um termo, o termo despoderar e o meu projeto substitui esse termo, poderá, por deverá. Significa dizer o seguinte, as compras públicas do Estado, 20, entre 20 e 25% deverá ser de micro, para as micro e pequenas empresas. Então, já tem esta previsão de deverá, adequando, inclusive, a lei, já, a lei nacional. Todas as diligências que foram solicitadas nas comissões retornaram todas favoráveis a que se privilegie esse setor é que emprega milhares de trabalhadores, temos também 90% das nossas empresas em Santa Catarina, é de micro e pequenas empresas, por isso, acho que nós fazemos justiça um segmento importantíssimo para Santa Catarina, razão pela qual, além da questão do crédito e para autoria e também solicitar, agora, não quero recomendar, até porque sou autor, mas solicitar, não apenas a bancada, solicitar ao plenário o voto favorável a essa iniciativa. Só para salientar a todos os senhores e senhores deputados, o PL 308.7 de autoria do deputado Valdir Cobalchini foi convertido em P, projeto de lei complementar, em PLC, por isso que veio a titularidade da Comissão de Constituição e Justiça, mas o teor da matéria é do deputado Valdir Cobalchini para discutir a matéria com a palavra do deputado Jancel Lopes. Eu acho que nós temos que sempre tratar o dinheiro público como se fosse nosso. Quando a gente faz um orçamento para fazer uma obra, uma reforma na sua casa, você não vai olhar para a empresa que tiver um menos porte financeiro ou um menor porte de aquisição ou se a empresa está passando necessidade. você vai olhar quem te dá o melhor preço e o custo-benefício. Então, nós não podemos tratar o dinheiro público diferente daquilo que a gente trata quando o dinheiro é nosso. Então, eu não posso ser a favor de um projeto que prevê acima de se ele está dando uma proposta menor numa licitação para beneficiar só porque ele é uma micro ou pequena empresa. Eu não posso ser a favor disso. Dinheiro público tem que ser tratado com responsabilidade e a gente tem que dar a oportunidade para quem fizer o melhor preço dentro daquilo que se propõe a obra em questão. Então, meu voto, com certeza, é contrário a esse projeto. Encerrada a discussão, em votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. ... 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 Encerrada a votação, colho o resultado. 29 votos sim, 3 votos não, de uma abstenção aprovada em primeiro turno. Consulto, senhores líderes, se podemos votar, discutir e votar extra pauta, PL de autoria do deputado Jerry Comper, 417, que dispõe sobre a estodialização da estrada dos tropeiros que liga o município de Leoberto Leal a BR 282. Se não tivermos objeção, já submeto a discussão. De acordo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 15 horas e 44 minutos. Havendo corrigimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 1.8 de 2021, autor, deputada Paulinha, institui a região metropolitana de Joinville, estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 3.0 de 2020, autor, deputado Mauro de Nadal. Altera a lei 6.218, de 1983, que dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do Estado de Santa Catarina e da outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, trabalho, administração e serviço público e comissão de segurança pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Zemilton Schaefer. Apenas para registrar a presença aqui no plenário e também na Assembleia Legislativa do vereador José Heraldo Peri, lá de Sombrio, acompanhado também do empresário José Pereira, que estão aqui tratando de assuntos de interesse lá do município. E também do vereador Juscelino, de Nova Trento, que está aqui com a rede feminina de combate ao câncer, também tratando de assuntos ligados ao município de Nova Trento. Era isso, presidente. O painel está à sua disposição, deputado. Não está conseguindo acessar? Usa qualquer outro computador, deputado Ivan. Pode pegar o computador do lado. Não vai contaminar o meu? Aqui só tem voto do governador. Não vai contaminar. consulta, senhoras e senhores deputados, setores a exercer seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Aprovado em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 17.5 de 2021, autor comissão de Constituição e Justiça, um projeto transformado pela comissão, projeto de origem, deputado Waldir Cobalchini. Altera a redação do inciso 3º do artigo 28 da lei complementar 631 de 2014, que institui o Estatuto Estadual da Microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada e estabelece outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. É em discussão? Não havendo quem queira discutir, é em votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Está passando as emendas? Vamos lá, pessoal, vamos votar aí. Vamos, gente. Consulto, senhores e senhoras deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação. Colho o resultado. 25 votos sim, 2 votos não. Está aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 15 horas e 50 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 3.0, 2020, ator deputado Mauro de Nadal, altera a lei 6.218 de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e das outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 17.5, 2021, ator comissão de Constituição e Justiça, altera a redação do inciso 3º do artigo 28 da lei complementar 631, 2014, que institui o Estatuto Estadual da Microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual da responsabilidade limitada e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 417.0, 2021, ator deputado Jerry Comper, dispõe sobre a estadualização da Estrada dos Tropeiros que liga o município de Leoberto Leal, abr 282. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação 739, ator deputado Jessé Lopes, solicitando ao secretário adjunto de Estado da Educação informações acerca do processo SCC 2752 de 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 740, ator deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra que está sendo realizada na Escola de Educação Básica, Aderbal Ramos da Silva. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 741, ator deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da utilização do imóvel de propriedade do Estado localizado na rua Leonel Pereira, no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 1096, ator deputado Kennedy Nunes, cumprimentando diversos policiais militares de braço do norte pelo ato de bravura no salvamento de um homem que tentava cometer suicídio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1097, ator deputado Márcio Machado, manifestando ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina e ao comandante regional da Polícia Militar de Xancherê, repúdio pela retirada do cabo Edmar Luiz da Silva da atividade desenvolvida no canil setorial de Xancherê. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação... Me abstenho de votar, senhor presidente. Com abstenção do deputado Silvio Drevec, aprovado por maioria. Moção 1098, ator deputado Jessé Lopes, cumprimentando os técnicos da enfermagem, Tonilson e Amantino, do SAMU de Palhoça, pelo pronto atendimento à ocorrência de trabalho de parto prematuro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1099, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando a atleta paralímpica, Mariana de Andrade de Melo, por conquistar duas medalhas de prata na surda Olimpíada Nacional 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1100, autor deputado João Amin, cumprimentando o desembargador João Henrique Blasi, por ter sido eleito presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1101, autor deputado João Amin, cumprimentando o desembargador Leopoldo Augusto Brigham, por ter sido eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1102, autor deputado João Amin, cumprimentando o desembargador Alexandre de Vanenco, por ter sido eleito vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1103, autor deputado Márcio Machado. Apelando ao diretor-geral e ao superintendente regional do DENIT pela construção de um elevado na rodovia BR 282, quilômetro 05. em discussão. Com a palavra, o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Faço esse apelo ao Ronaldo Cordeiro. Ele é o superintendente do DENIT, aqui em Santa Catarina. nós temos um local onde nós precisamos de uma passarela urgente, que é ali no Trevo, que vai para o shopping em Lages, que liga o bairro Beites com o bairro Vila Maria, Vila Marisa, perdão. E ali está bem caótico o sistema. Então, existe uma rotatória, tem hoje atacadões, tem empresas muito grandes ali, só que, infelizmente, não foi colocada uma logística necessária tanto para pedestres quanto para carros. Nós precisamos ter um elevado para carros e uma passarela para os pedestres. Por isso que eu peço aos nobres colegas esta aprovação, para que a gente possa estar encaminhando ao DENIT, para que ele possa conseguir recursos. É claro que a gente está buscando também apoio com a deputada Carmen Zanotto, com o senador Jorginho Melo, para fazer a captação desses recursos e, assim, a gente poder resolver uma questão que está bem complicada neste Trevo, que liga os bairros Vila Marisa e o bairro da Beites em Lages. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1104, autor, deputado Márcio Machado, cumprimentando o enxadrista Marco Cordeiro pela conquista como vice-campeão no Campeonato Pan-Americano de Xadrez Amador em 2021. Em discussão. Para discutir com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Presidente, então, mais uma vez, cumprimento, V. Exª, os nobres colegas da mesa de diretor, os colegas fazem presente aqui também. O enxadrista Marco Cordeiro é um gigante, ele é uma pessoa que faz um trabalho extraordinário ensinando as crianças na arte do xadrez, que é algo muito interessante, que ele surge, o xadrez, para contentar ou melhorar a questão de um rei. O rei perdeu o seu filho numa batalha e ele estava muito chateado, muito triste e alguém veio, inventou esse xadrez e ali ensinando ao rei, ele percebeu que para que ele pudesse ganhar aquela batalha, ele tinha algumas peças importantes, como a torre, como o cavalo, que poderia até então perder a rainha, para que ele pudesse continuar no seu império. E aí o rei entendendo e reprogramando a sua mente naquele momento que a importância do seu filho, que infelizmente sucumbiu, morreu nos campos de batalha. E aí surge o xadrez, então é uma história bem interessante. E o Marco faz um trabalho muito bonito, eu já tive até a oportunidade num jantar que ele fez, na realidade foi uma tarde do pastel, lá em Laje, de cantar o bingo, para que ele pudesse arrecadar fundos e continuar participando dos campeonatos. Eu estou feliz de hoje estar fazendo essa moção de aplausos ao Marco Cordeiro. Obrigado, presidente. Há, vendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 1105, autor deputado Sérgio Mota, cumprimentando a dupla Enzo Elias e Jeff Giasi, pela conquista do título na Porsche Endurance Cup 2021. Oxa! É, saiu bem na pronúncia aí, deputado? Saiu, presidente. Inclusive, a família está aqui, do Jeff, a mãe, Maristela Giasi, o pai Jefferson, e está aqui o campeão também, está ali com o troféu, campeão brasileiro, primeiro campeão catarinense. Então, essa moção, nada mais justa para um jovem que tem que ser incentivado, campeão. Obrigado, senhor presidente. Há, vendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1106, autor deputado Sérgio Mota, cumprimentando os guardas municipais Ronaldo da Rosa Damásio e Lucas da Silva Maia, que, realizando ronda com a viatura, se depararam com uma tentativa de suicídio de imediato, ligaram para a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros no município de Tubarão. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1107, autor deputada Paulinha, cumprimentando diversos policiais militares do município de Itapema, pelo ato de bravura ao salvar a vida de um homem acidentado à margem da BR-101. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1108, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Conac Construções e Empreendimentos, pelos resultados obtidos no prêmio destaque empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1109, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Hotel Figueiras, pelo resultado obtido no prêmio destaque empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1110, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Tech Internet, pelos resultados obtidos no prêmio destaque empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1111, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Zvil, Óptica e Joalheria, pelos resultados obtidos no prêmio destaque empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1112, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Móvel em São Francisco, pelos resultados obtidos no prêmio destaque empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1113, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa de Pães, pelos resultados obtidos no prêmio destaque empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. É em discussão. Não, vendo quem queira discutir em votação, Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 1114. Autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Contábil e Contabilidade pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão, não vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 1115. Autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Hotel Catarina pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão, não vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 1116. Autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Graf Grandmestre pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão, não vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 1117. Autor deputado Mauro de Nadal, Cumprimentando a empresa Tron Seguros Pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021 Promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste Em discussão, não havendo quem queira discutir Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Moção 1118, doutor deputado Mauro de Nadal Cumprimentando a empresa Sabedote Materiais de Construção Pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021 Promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste Em discussão, não havendo quem queira discutir Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade. Moção 1119, autor deputado Maio de Nadal, cumprimentando a empresa Supercentenaro pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1120, autor deputado Maio de Nadal, cumprimentando a empresa Sinuela Autopeça pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1.121, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Rest Brasil, pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1.122, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Fopa Esquadrias de Alumínio, pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedalou. Moção 1.123, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa. Avalar alimentos pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1.124, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Container Oil. Moção 1.125, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Piveta Injeção Diesel. Moção 1.126, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Abiteto. Moção 1.127, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Cicobi São Miguel do Oeste. Moção 1.128, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Sismo Sistemas. Moção 1.129, autor deputado Maior de Nadal, cumprimentando a empresa Piscina São Miguel do Oeste. Moção 1130, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Macari Moção 1131, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Treviso Filial Moção 1132, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Big Joe Cervejaria Moção 1133, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Bono Atacá de Varejo Moção 1134, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Produtos Brustos Todas elas pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial do Município de São Miguel do Oeste. Votação em conjunto de todas as moções, deputados que aprovam permanentes como se encontram, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2.117 a 2.130. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2.365 a 2.370. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Meu vídeo está indo? Chegou alguma coisa? Senhor presidente, por incrível que pareça, eu fui denunciado, eu fui denunciado e quero ser muito transparente com todos os meus colegas, porque eu recebi um boletim de ocorrência registrado contra mim. Exatamente, fiz registrar um boletim de ocorrência contra mim. Sabe por quê, presidente? Por fazer o meu trabalho. Vejam só, o Estado está sem poder fazer exames ambulatoriais de hemodinâmica, está com os equipamentos quebrados, está com, se hoje alguém precisar do Instituto Cardiológico de Santa Catarina, não vai poder fazer, marcar um exame ambulatorial. Tem pessoas esperando há anos para fazer uma cirurgia cardíaca e não consegue, porque os equipamentos estão quebrados. E adivinhem só, o Estado nunca se precaviu. A Secretaria de Estado da Saúde não tem, não tem contrato de manutenção desses equipamentos, não tem como consertar esses equipamentos, não tem um contrato para consertar. Resultado, equipamentos caríssimos de hemodinâmica estão quebrados e o Estado não sabe como consertar. Quem sofre, claro, como sempre, é quem precisa do sistema de saúde. É o pobre, é o humilde, é a pessoa que precisa ir para esse Instituto, é que precisa do SUS. E aí, fui lá, denunciei o que está acontecendo, mostrei o que está acontecendo, cobrei a Secretaria de Saúde e adivinhem só qual foi a reação da Secretaria de Saúde. Consertar o equipamento? Ir atrás de um contrato de manutenção e prevenção para quando isso acontecer, para não deixar os catarinenses sofrendo? Não. A reação da Secretaria de Saúde foi fazer um boletim de ocorrência contra mim. É exatamente isso, exatamente isso. Ao que parece, o catarinense não pode passar mal, ter problemas de coração nesse período e nós não podemos denunciar, porque se nós denunciamos, tem um boletim de ocorrência. E, horas, vale também ressaltar que o diretor do Instituto do ICSC, o Instituto Cardiológico de Santa Catarina, eu o denunciei por receber da Prefeitura de São José sem trabalhar. Há um procedimento sendo instaurado, que já foi instaurado no Tribunal de Contas do Estado, porque eu o estou acusando de receber sem trabalhar na Prefeitura de São José. Esse mesmo presidente foi lá e me denunciou, porque eu denunciei o que estão passando os catarinenses. Eu vou mostrar o vídeo aqui, por favor. Passe o vídeo, que deu origem a todo esse celeuma. Eu estou aqui no Hospital Regional de São José, mais precisamente, no Instituto de Carlinhos Via, onde o Estado estava com três equipamentos de hemocinâmica, equipamentos necessários para as maravidas de catarinenses. Eles estavam quebrados. Eu solicitei o conserto. O Estado participou com uma das máquinas, que, entretanto, não voltaram ainda os exames ambulatoriais. Eu vim aqui entender o porquê que não voltaram esses exames. Vamos lá. Vamos. Opa, tudo bem? Então, vocês estão só com uma atendendo no momento? Isso. Só para as emergências? Não, a gente faz a rotina. Só atendendo no ambulatório? Também. O que você está falando? Vocês não estão atendendo no ambulatório? Estamos já voltando a fazer por conta da perspectiva do processo das máquinas. Enquanto a gente só tem uma sala... Como que voltou? Vamos fazer ambulatório. A gente vai começar essa semana. Não começou ainda. A previsão é que você começa essa semana. A gente vem naquela, precisa da palavra do técnico me deixar a máquina operacional. A máquina vai ficar operacional? Eu ainda nem mexo nela. A outra não vou ter. Para um pouquinho, por favor. Não está chegando o corrente. Vejam só, eu entrei na sala justamente na hora em que o técnico estava chegando para verificar os equipamentos. O responsável me disse, não, estamos atendendo, estamos marcando exames ambulatoriais. Aí eu perguntei para o técnico, o equipamento está pronto? Não. O equipamento vai ficar pronto? Não sabemos, porque não tem contrato de manutenção. Ou seja, não estão fazendo. O técnico na hora desmentiu o próprio Instituto de Cardiologia. Aqui não há previsão e na outra não foi nem visto ainda. Então não tem previsão para voltar ao moratório. Como é que fala aí, eu preciso da palavra do técnico para ele. Aqui segundo ele. Aqui segundo ele. Eu quero que vocês tenham infraestrutura para trabalhar. Esse é o meu trabalho, garante isso. Não é nada contra o trabalho de vocês, nada disso. Mas eu preciso garantir que as pessoas seriam atendidas e vocês eu tenho certeza que querem atender. A gente pode na outra sala. A gente pode ver, a outra sala está ocupada mesmo. Esse aqui é o aparelho que está funcionando e que vai consertá-lo agora. Isso. Devemos ter três máquinas dessa operação que não temos. Esse é que acabou de ser consertado. É o único presidente que está funcionando. É o único equipamento que são. Então não sabemos o certo e quando vão ser corrigidos. Você é catarinense, não tenha problemas de coração agora, porque está aqui em vídeo. Como você viu, o Estado não tem como fazer exames ambulatoriais em você. Eles estão com dois dos três equipamentos quebrados. E o pior, eles não têm nem contrato para dar manutenção. Um absurdo esse descaso, essa falta de gerência, deixando catarinenses em risco. E os catarinenses precisam ser atendidos, porque pagam muito caro por esse sistema de saúde. Então, senhor presidente, como o senhor pode ver aqui, e eu peço o apoio dos deputados que são da base, eu sou independente aqui dentro, mas temos muitos deputados da base aqui, que nos ajudem a cobrar atendimento para os catarinenses. Como vocês viram, dos três equipamentos que podem fazer hemodinâmica, o exame de hemodinâmica nos pacientes, dois estão quebrados. O que impede com que exames ambulatoriais sejam marcados. Equipamentos caros, novos, os equipamentos são de 2018. Eles quebraram e o Estado não tinha um contrato para consertar esses equipamentos. Resultado, a população que se dane, a população que se espere, a população que fica aí esperando, se morrer esperando. Ah, o problema da população. Deve ser isso que pensam eles. Porque para eles o problema é eu ir lá denunciar isso. O problema é eu ir lá mostrar o que está acontecendo. Não é deixar a população se lascando na rua. O problema é nós mostrarmos isso. Então, se vocês, deputados, souberem de algum problema no Estado, é importante que vocês não falem nada. É importante que vocês fiquem em silêncio. Porque se falar, é boletim de ocorrência. Bom, como eu não tenho medo de marmanjo e como meu compromisso é com o catarinense, não tem problema. Eu vou continuar denunciando. Até me deu mais vontade. Até me deu mais vontade de denunciar os outros descasos da Secretaria de Saúde. Aliás, Secretaria de Saúde quer muito rápida em denunciar, em fazer boletim contra quem a denuncia. Mas é lenta demais para corrigir os equipamentos e conseguir atender a população catarinense. É lenta demais para encontrar os responsáveis pelos respiradores fantasmas. Sete servidores apontados e eles não conseguiram até agora concluir quem que teve responsabilidade naquele caso. Secretaria é muito rápida para algumas coisas, muito lenta para outras. Então, catarinense, você que está me vendo, não tenha problemas com o seu coração. Não tenha problemas cardíacos agora. Porque você não tem como fazer exame ambulatorial. Porque o Estado não tem como atender adequadamente você. Porque eles estão ocupados, ao invés de resolver problema, em fazer boletim de ocorrência contra quem denuncia o desgoverno, a desgerência, o descaso que essa Secretaria promove. Eu vou continuar denunciando, claro. Esse tipo de situação só me dá ainda mais vontade de mostrar o que vocês estão fazendo com os catarinenses. Como eu falei, não sou oposição, eu sou independente. Eu falo sobre o que está errado e voto no que está certo. Vocês estão absolutamente errados. São irresponsáveis. É um descaso com os catarinenses. Vocês são irresponsáveis, desumanos e com as prioridades erradas. Estão preocupados muito mais em se defender do que atender a população. E conseguir consertar os seus erros. A primeira parte de você consertar um erro é admitir ele. Vocês não admitem. E mais que isso, mentem. São mentirosos. E eu vou comprovar também, vou trazer aqui e mostrar cada uma das mentiras que vocês têm dito na imprensa sobre o atendimento da Secretaria de Saúde à população. Eu reiteradamente eu vejo a Secretaria de Saúde mentindo. Falando que não tem ninguém na fila, o que é mentira. Falando que não tem ninguém precisando, o que é mentira. Falando que está tudo certo, o que é mentira. Eu vou mostrar aqui. E aqui dentro eu peço apoio de vocês. Porque tem muita gente que fala que se importa com o catarinense e com a saúde. Vamos ver se se importam o suficiente para cobrar desse governo que dê o correto atendimento à população. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.